Estamos falando de um incêndio que fica numa cidade na região metropolitana de São Paulo, entre Franco da Rocha e Caieiras. Ou seja, se você pegar o mapa, fica na região noroeste de São Paulo. Gente, pessoas que moram na Zona Norte e até na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera, já estão mandando vídeos como esse. O que é isso, Dados? Isso é fuligem, que, digamos, voou 10 quilômetros de distância e foi cair nas casas das pessoas em bairros totalmente distantes. É só para você ter uma ideia do impacto desse incêndio que já dura mais de 24 horas. Cartolano, se me permite, agora eu tenho contato comigo. O Lucas Rocha, o repórter que estava aqui pelo Primeiro Impacto, acompanhando essa notícia desde as primeiras horas, essa segunda-feira. E está agora com o Palumbo, o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, para passar todas as informações atualizadas. Bom dia, Lucas. É com você, meu irmão. Bom dia, Dália. São amigos do Vem Pra Cá. Gabriel Cartolano, um abraço a todos. Infelizmente, uma notícia de cortar o coração. Números atualizados dão conta de que uma área de 1.200 hectares foram consumidas pelas chamas aqui no Parque Estadual do Juqueri, que tem ao todo 2.000 hectares, ou seja, mais da metade já consumido pelas chamas de um incêndio criminoso. A nossa equipe de reportagens conseguiu este vídeo, que mostra o momento em que um balão cai na mata e aí, rapidamente, as chamas se alastram, devido ao período de estiagem que nós vivemos, principalmente na região sudeste e na região sul do Brasil. Major Paulo, muito obrigado por nos receber. Nós estamos falando da Escola Superior do Corpo de Bombeiros, ao lado, exatamente ao lado aqui do Parque. Major, em que se concentra, neste exato momento, o trabalho do Corpo de Bombeiros, quantos profissionais, quantas viaturas em cima desse trabalho para tentar conter as chamas? Por favor, bom dia. Bom dia. Nós temos agora 70 bombeiros com duas aeronaves em duas frentes de combate, onde nós conseguimos ali fazer a contenção do fogo. Ontem era um 4, hoje já diminuímos quase que metade. Então, é um trabalho muito duro. Alunos da Escola Superior de Bombeiros, bombeiros do 5º grupamento, brigadistas, voluntários do parque, todos ali incumbidos, para que a gente possa fazer o controle das chamas. O helicóptero Águia, neste momento, tem uma participação muito especial e importante, porque ela precisa buscar a água aqui do lado da represa, jogar cerca de 550 litros, através do Bambi Bucket, naquele local, no foco do incêndio, para tentar controlar. E depois, os bombeiros, de forma manual, conseguem fazer as pequenas contenções. É um trabalho de formiguinha, esse dos bombeiros, é um trabalho muito difícil, porque com os abafadores, eles vão tentando conter essas chamas. E o helicóptero, aí sim, com os bolsões de água. Cartolano, pode fazer a pergunta? Ô Lucas, perfeito, eu queria até abrir para o Dallison também, que trouxe essa informação. Major, o que assusta é que, infelizmente, metade do parque já queimado, né? A gente percebeu também, esse final de semana, 1.300 focos de incêndio aqui na capital de São Paulo. E eu queria saber do senhor o seguinte, por que demora tanto para conseguir controlar esse fogo? A gente sabe que é um incêndio de grandes proporções, mas eu queria que o senhor explicasse, principalmente pelo tempo seco, e pela questão do vento, que ajuda com que o fogo se arrache, né? E se a gente pode cravar, como o Dallison trouxe bem aqui, apontou no Vem Pra Cá, se trata de um incêndio criminoso, Major? A gente acredita, Cartolano. Um abraço para você, para a Patrícia, todo mundo aí do Vem Pra Cá. Olha, para a gente é difícil. Imagina que nós atendemos ontem a 1.510 incêndios. 1.510 incêndios na região metropolitana de São Paulo. Então, por isso que você tem aí, infelizmente, algumas partículas que estão sobrevoando a nossa cidade, caindo nas casas, cinzas de folhas caindo nas casas, é o resultado da ação humana. Infelizmente, atiaram fogo, ou infelizmente, jogaram, acenderam um balão, foram queimar lixo, foram queimar ali a vegetação para fazer limpeza do terreno, e nessa época do ano não se pode fazer isso, né? É um crime fazer isso. E a gente precisa da ajuda das pessoas, para que se você presenciar alguém fazendo esse tipo de prática, Felipe, ajude a gente também, para que ligue para o telefone 181, diz que denúncia, ou 190. Chama a polícia, porque não é possível acontecer isso. É todo o resultado, morte da fauna fora, e a gente ter, infelizmente, essa grande operação para conter um incêndio causado pelo homem. É um absurdo. A informação, não é verdade, Major, de que esses baloeiros estavam soltando balões aqui na região, nós temos até um vídeo que flagrou o momento do começo do incêndio. É muito revoltante para vocês que trabalham dia a dia com isso, ver esse provocado corações humanas, não é verdade? É ruim, é demais, né? Agora, o que a gente espera é que a legislação faça seu papel também, que cumpra, que prenda, de uma prisão de um a três anos, então que alguém fique preso por soltar balão, alguém que pague multa, que consiga ali ter uma ação devida por causa de você ter ali uma soltura de balão, de você botar fogo, porque não é possível. Todo mundo está sofrendo por causa de uma ação irresponsável dessa. Com certeza, Major. E o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, com os helicópteros, fazendo tudo isso para que a gente possa conter o fogo, viu, Cartolano? Ô, Major, tem toda a razão, até porque soltar balão é crime, que a gente tem que reforçar isso aqui no Vem Pra Cá, e é difícil, né, Darlison, infelizmente, rastrear esses criminosos que acabam soltando esses balões, porque acabam vindo de várias regiões, né, e caem exatamente, a gente não sabe onde, nesse caso, caiu aí no Parque de Juqueri. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o Major, Darlison, com você. Exatamente, Cartolano. A questão do balão é que ele pode cair a quilômetros de distância do local em que ele foi solto, né? Uma informação importante que eu gostaria de atualizar, que a gente recebeu da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, é que seis pessoas foram detidas, portanto, já seis presos. Ainda não está confirmado de que são as pessoas que soltaram este balão, mas é uma turma que estava soltando o balão, coincidentemente, na mesma hora em que começou esse incêndio, ontem, domingo, às 9 horas da manhã. Antes, eu queria confirmar uma informação importante e preocupante que o Lucas Rocha trouxe pela manhã, no Primeiro Impacto, junto comigo. Se me permite, que é o seguinte, Cartolano, você perguntou sobre as residências naquela região. Havia uma expectativa da necessidade de evacuar um hospital com mais de 600 pacientes. Lucas, vai haver a necessidade de fazer a liberação desse local ou, graças a Deus, não há mais risco? Eu vou te responder essa pergunta. Antes, eu vou liberar o Major Palumbo, Darlison e meu amigo Gabriel. Eles estão se locomovendo agora para o Parque Estadual do Juqueria. Eles precisam combater os incêndios. Muito obrigado, Major. E daqui a pouquinho a gente volta com vocês lá dentro do parque. Abraço. Muito obrigado, Major. Eu queria deixar meus parabéns aqui pelo trabalho de vocês. E uma boa sorte nesse incêndio. Vai lá, Lucas. A pergunta do Darlison, por gentileza. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha. Desde ontem, desde o começo do incêndio, essa imagem do balão caindo no Parque Estadual foi registrada 8h45. As chamas já se alastraram, 9h da manhã, o incêndio já tinha tomado conta de boa parte ali do hospital. Enquanto o Oswaldo Wada, o nosso repórter cinematográfico, vai mostrando o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros saindo aqui da Escola Superior do Corpo de Bombeiros, daqui a pouco eles já vão sair daqui em direção ao parque, eu vou explicando para vocês. A equipe de administração do hospital, desde o começo deste foco de incêndio, estava acompanhando, porque realmente o hospital faz divisa com o parque. Neste momento, a possibilidade é muito remota de remoção dos 600 internos, mas há análise ainda da equipe de administração do hospital. Voltamos com você, Darlison Gabriel. Um abraço a todos. Muito obrigado, Lucas. Em qualquer momento, a gente...